E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Até os baunistinha do meu coração Abra o meu serpão, não quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo a alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio e burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia, cantando no jequitibar Por Nossa Senhora, meu ser tão querido E tô arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando Que saudade imensa do campo e do mato Do panço regado que corta as canfinas Aos duvidos dia, passear de canoa Nas vidas, na gola, de águas cristalinas E doce lembrança, daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas tão delocado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o carro cantando O enlouqueando no escurecer A lua prateada, gravando a estrada A réu na molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir pra ter tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer É a lua prateada, gravando a estrada A lua prateada, gravando a estrada Obrigado.